Bom dia, hoje pedal de montanha, cheguei fiavinho, mas ele vai ter compromisso, resolveu fazer outro pedal E eu vou seguir o plano, pedal de montanha, pra galera que passou aqui de Vila Velha Vou tentar encontrar eles, tá batendo papo com a turma ali, vambora Subi Marco 9, possivelmente Estratosfera, vamos ver o que vai rolar, bora Quase que eu entrei na entrada do presídio ali, agora sim, entrada correta Bom, tô chegando aqui no começo da subida A galera possivelmente vai tá aí pra frente Bom dia Bom dia Agora começou Vai começar a subida Os últimos vídeos A gente subiu aqui Aquele vídeo que a gente tentou fazer, três morros gigantes Que eu fingi Esse aqui foi um deles É muito bacana Marco 9, tudo dá alegria Não sei quantas curvas Cada um chama de um jeito isso aqui Acabei de cruzar com um camarada ali que tá com problema na corrente O pininho da corrente dele soltou A corrente não abriu ainda Vou tentar Vou tentar Encontrar um amigo dele Pra avisar que ele Ficou Bora, 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 bora É, bora, bora É, bora Tá lá, bora Ramon Ramon? É 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 Ramon, tem um amigo seu que ficou lá pra trás, problema na corrente, não sei se você tem o número dele, apagou, cheguei na fuga, magrelo, aí não pega não, é, os caras estão longe, não encosto nem porreza, parte mais inclinada, eu já vi alguém ali, não sei se é a pessoa, mas já tá na vista, ainda nada, o pessoal pergunta, como que eu subo, aqui que tá liso, suspensão travada, quando começa a bater muito, eu destravo, tá bem ali ó, finalzinho da subida, será que dá, será que dá, sprint final, rapaz, parece do nada assim, os caras aparecem, bom? beleza, vem, aí garoto, bom, cheguei, sprint final brincando, mas a meta, não era ele, era ele, eu não sabia, tava um pouco à frente, ainda não, olha o chassi, olha o chassi, olha o chassi, com a galera, galera, olha o piquenique da Thaís, eu tenho muito apetite, bom, a galera chegou, o Ramon conseguiu consertar a bike, do amigo lá, agora sim, segui o pedal, subi a estratosfera, que é aquela outra subida que eu já mostrei pra vocês, as meninas não conhecem, vamos lá, cuidado com o carro aqui, hein, e aí tipo assim, né, solta o freio, tá, batalha, chegamos na estratosfera, a galera já animou, já começaram a correr, a subir na frente, daqui a pouquinho a gente encontra, e aí igual que começa, tá de 36? tô, pode ter esquecido de como é quente aqui, a última vez marcou 35, 35 graus, o bicho tava pegando, embrulhou? tá chegando, tá chegando, só falta uns, uns dois terços, nem empinou ainda, uma sombrinha, e tem subido, hein, a bruta da Camille, essa sobe, hein, leve, extremamente forte, mas não compete, mas não compete, bom dia, bom, a batatura da subida acabou, a gente ainda vai subir, ainda tem um pedaço pra frente, a gente vai subir ainda, aproveitar que a gente parou aqui, pra juntar a galera, tô vendo os meninos aqui, comendo mariola, eu tô fazendo acompanhamento com o nutricionista, já postei lá no Instagram, Ângelo Dyer, segue lá também a galera, e a gente vai juntar algumas dicas de alimentação, pro pessoal, eu tô corrigindo a minha alimentação, a gente sempre tá testando alguma coisa, e agora com o auxílio de um profissional, que tá acostumado com isso, tá acostumado com esporte, com atletas, eu tô ajeitando a minha, então a gente intensificou o gel, tendo a opção de mariola, jujuba, entre outras coisas, e a gente vai dar todas essas dicas, pra vocês aí também, vai lá Instagram, Ângelo Dyer, logo logo, a gente começa a juntar alguns conteúdos bem legais, pra galera, na minha garrafinha, tô com o intratreino da Bioflora, e aqui no bolso, os gels, que eu vou, já tomei um, no final da primeira subida, mais um agora, então vou tentar de meia e meia hora, 40, 40 minutos, botar um gel pra dentro, o outro ali falou, falei pra minha esposa, que eu tá 8 e meia em casa, já são 8 e 36, e a gente tá na metade do morro, quando descer o morro, nós vamos parar lá em Domingos Martins, depois é que eles vão descer, eu acho, eu acho que vai chegar, pra lá de meio dia em casa, galera aqui, é profissional mesmo ó, aí peraí, sanduba, biscoito ó, passatempo, com as rosquinhas, o outro lá, tá com a rosquinha, um donuts, olha lá, olha lá, é um donuts, véi, um donuts, bicho, olha lá, pãozinho, é um piquenique, cara, o pé pra fora, pé de fora e fica pra baixo, ó, pé de fora e pra baixo, vai, põe, pé de fora e pra baixo, isso, 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 mas força, força ele pra baixo, entendeu, isso, agora o outro pé, amigo, o pé, isso, ó, cuidado com aquela curva ali, hein, a próxima curva lá, toma cuidado, o cara vem chutado aqui, meu amigo, só vai abrindo, 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 ó a merda, tá, olha que lugar mania agora, E aí 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 o caminho é para lá ó ó Por aqui eu nunca vi não Nossa Camila Não Vamos por lá Aqui Ninguém vai saber então espera juntar Tem mais rápido É mais que nada mas é bem mais rápido É uma delícia Delícia Tem subida não Tinha acabado a subida Legal As definições de legal da Camila É diferente da nossa Jogar no Cuba tem certeza que não aparece isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda tinha uma Ainda tinha uma marchazinha aqui E aí Ó Ó as cobrinhas Ó as cobrinhas Só uma subidinha Só uma subidinha Ah vai só ali na padaria Comprar um negocinho Aham Aí a gente bate com o meu doce Bom agora parada boa Parada da Coca-Cola Essa aqui É o ponto fraco Padaria Domingos Martins E a galera aí Bom agora sim Agora nós vamos descer um pouquinho Próxima subida só da biquinha É a subida enjoada Mas agora é asfalto Fim das trilhas Então São Pintura QueINTham Marca Comincível Comincível E aí Comincível Comincível Chegamos aqui na Biquinha O pessoal está subindo ainda Tem toda a descida O metro está contra, então não está rendendo A mountain bike não tem uma relação Para desenvolver bem Então a gente não passava de 50 e pouco Não chegava nem a 60 Fazendo força O pessoal vai demorar um pouco Ainda tem mais uma parte de descida Eu estou com hora, tenho que editar vídeo Tenho que fazer um monte de coisa hoje ainda E aí eu vou puxar o barco O pessoal vai ficar aí Aguardando o resto da turma E é isso aí Pedalzinho hoje, light Daquele jeito, parando Me divertindo Tirei a semana para me divertir um pouquinho Eu acho que isso faz muita parte Do mountain bike Treinei Me diverti E é isso aí Se gostou, deixa aquele like Se puder, compartilha o vídeo Se inscreve E a gente se vê na próxima Valeu Boa noite Música